Quando a vida avista a nuvem negra Escuro o mundo, eu sou um dia cinza Eu ouço a sua alegria O mais claro sol da sinfonia Temos pouco do infinito amor O que esfria a vida, apressa meu calor Somos cores lentas de sabor Frase solta, letra leve a dor Sopro poemas na janela da sua vida Um coração se abrirá Sopro poemas na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará Não lamente as noites sem clarezas Não alimente a sede de alteza Não vá secar suas riquezas Pois teus olhos correm rios de franqueza Temos pouco do infinito amor O que esfria a vida, apressa meu calor Somos cores lentas de sabor Frase solta, letra leve a dor Sopro poemas na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará Tua flor acordará Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará O amor não choverá Tua flor acordará